Fala, bruxinha! Fala, bruxinho! Eu sou o Bruno Lima e hoje vim aqui te ajudar a desvendar os mistérios da matemática. Pra você que tá chegando hoje no nosso canal, seja muito bem-vindo. Aproveita já pra chegar amassando esse botão de inscrever-se. Já deixa o seu joinha, deixa o seu like. Deixa nos comentários o que você quer ver aqui no nosso canal. E pra você que já é nosso velho conhecido, que já é nosso inscrito há muito tempo, a casa é sua, fique à vontade. Esse canal é feito especialmente pra você. Imagine a seguinte situação. Nessa época de pandemia, duas amigas, pra comemorar o aniversário de uma delas, não puderam se encontrar pra comer a pizza que costumavam comer em comemoração aniversário de uma delas. Então o que elas fizeram? Combinaram de pedir para a pizzaria na qual elas se encontravam quase toda semana pra comer essa pizza. E cada uma pediu a mesma pizza, a tradicional pizza de maçã verde com uma bola de sorvete de creme. Cantaram os parabéns pra uma delas. E depois de um certo tempo, com a live ligada, elas estavam comemorando através de uma live que elas fizeram pelo Instagram, uma delas falou assim... E aí amiga, quanto da pizza você comeu? Eu comi um meio da pizza. Aí outra amiga de lá respondeu... Eu comi mais do que você, eu comi um terço da pizza. E aí eu pergunto pra vocês, já lanço esse desafio pra vocês. Quem comeu mais? A amiga que falou que comeu um meio ou a amiga que falou que comeu um terço? Durante a aula de hoje, nós vamos falar sobre um dos temas mais famosos da matemática, e no final dessa aula, você vai saber qual é o resultado, qual é a resposta desse desafio. Reza a lenda que há muitos e muitos séculos, para poder cobrar os impostos do seu povo, o faraó usava medidas que tinham medidas padrão que eram usadas a partir de cordas. Só que devido às cheias que havia no Rio Nilo, às vezes o Rio Nilo tomava parte dos terrenos de uma família, às vezes o Rio Nilo fazia com que o terreno dessa família aumentasse. E aí, pra medir essas áreas, e aí seria proporcional o imposto que a família ia pagar, nem sempre a corda, a medida que tinha na corda, era usada de maneira inteira. Foi aí que surgiu a necessidade de se criar números que representassem menos do que um inteiro. Daí surgiu, primeiramente, a ideia de número fracionário. E os egípcios, que começaram com os números fracionários, eles representavam apenas frações unitárias. Como assim frações unitárias, Brunão? Boa pergunta, meu nobre. As frações unitárias eram aquelas em que, na parte de cima, havia apenas o número 1. E aí, na parte de baixo, é que havia números diferentes do 1. A única exceção que os egípcios usavam era o 2 terços. A gente vai falar daqui a pouco sobre essa leitura também. Somente no século XIII é que as frações ganharam a cara que a gente conhece hoje. Então, dito isso, vamos falar o que é a definição de fração. Dois números A e B, com B diferente de zero, quando escritos sobre a forma A sobre B, A traço B, representam uma fração. Sendo que B, que é esse termo que fica embaixo do nosso traço, é chamado de denominador e indica em quantas partes iguais o nosso inteiro foi dividido. E o A, que é o número que fica em cima, é o nosso numerador, que indica quantas partes foram tomadas do inteiro. Então, se a gente for voltar para a situação, o problema que a gente tinha, e aí eu pergunto para vocês, já lanço esse desafio para vocês. Quem comeu mais? Uma das amigas disse que comeu mais do que a outra, porque comeu um terço da pizza. Um terço da pizza, a gente vai imaginar uma pizza dividida em três partes iguais. E aí, esse três, que são as partes iguais que a pizza foi dividida, representa o denominador. E esse um, que é a parte que a amiga comeu, é o numerador. De outra maneira, eu trouxe aqui uma barrinha de chocolate, que está dividida em quatro partes iguais, e eu comi três partes dessa barrinha. Então, essa situação vai ser representada pela fração 3 sobre 4. E a gente vai ler 3 quartos. Vamos lá. Agora, aproveitando isso, a gente vai falar como se lê uma fração. O numerador da fração, que é a parte que fica em cima, a gente vai ler o número como a gente está acostumado a ler. 1, 2, 3, 4, 5, e ela vai fumaça. Já o denominador é que vai ter nomes especiais. Se for 2, a gente vai ler meio, 3, terço, 4, quarto, 5, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, por 10, décimo, 11, onzeavo, 12, dozeavo, 13, trezeavo. E lá vai fumaça. Até chegar o 100, que vai ser centésimo, o mil vai ser milésimo, assim por diante. Beleza? Então vale a pena a gente frisar que as frações foram criadas da necessidade do homem de representar quantidades que não fossem necessariamente inteiras. Então a fração pode representar parte de um inteiro ou até mais do que um inteiro. Beleza? Nós podemos separar as frações em alguns tipos. O primeiro desses tipos é a fração própria. A fração própria é aquela em que o numerador é menor que o denominador. Ou seja, elas representam menos do que um inteiro. é aquela em que o numerador é menor que o denominador. Exemplo, 5 sétimos. Outro exemplo, 6 nonos. Outro exemplo, 3 décimos. Já as frações impróprias são aquelas em que o numerador é maior ou igual ao denominador. É maior, o numerador é maior ou igual ao denominador. Ou seja, a gente tem aqui um inteiro ou mais do que um inteiro. Exemplo, 5 quintos, 10 terços, 12 quartos. E temos também a classificação das frações aparentes. São aquelas em que o numerador é múltiplo do denominador. Para você que não lembra do que é múltiplo, clica aí no izinho. Você vai cair lá na nossa aula de múltiplo. Vai ver muita coisa interessante por lá. Ou seja, a fração vai ser aparente quando a gente vai ter números que são inteiros. Vamos dar exemplos aqui. 12 terços, 6 meios, 5 quintos. E aí vale a pena a gente dizer uma coisa muito interessante. Toda fração representa uma divisão. Então esse traço aqui, que é o traço que separa os termos da fração, ele também pode representar o símbolo de divisão. Nesse caso, a gente vai concluir que as frações aparentes nada mais são do que números inteiros. Se eu dividir 12 por 3, eu tenho 4 inteiros. 6 por 2, eu tenho 3 inteiros. 5 por 5, eu tenho 1 inteiro. E assim por diante. E aí unindo essas informações que a gente viu, a gente chega à definição de número misto. O que é número misto? Número misto é uma mistura de uma parte inteira e uma parte fracionária. E qualquer número, qualquer fração, pode ser um número misto? Não! Só pode ser um número misto, a fração imprópria e não aparente. Vamos ver um exemplo disso aqui. Se eu tiver a fração 4 terços, eu não conseguiria representar essa fração usando barrinha, com uma barrinha só. Eu precisaria de uma barrinha e mais um pedaço de uma segunda barrinha. Eu poderia escrever isso aqui. Vamos desenhar isso daqui para ver se fica claro o que eu acabei de falar para vocês. Aí você tem aqui 4 terços. Pela definição de fração que a gente viu, esse denominador é a quantidade de partes iguais que um inteiro foi dividido. 3. 4 é a quantidade de partes que foram tomadas do inteiro. Mas, Brunão, como eu vou tirar 4 se eu só tenho 3 partes iguais? Muito boa a sua observação, meu nobre. Para isso, eu preciso representar, eu preciso de um novo, de uma nova barrinha, para poder representar essa situação. Então, esse número, 4 terços, é maior do que o inteiro. Agora eu posso representar a minha situação. Olha como é que vai ficar. Eu vou tomar os 3 pedaços dessa primeira barrinha, e aí com isso eu já tenho 3 terços, e mais um pedaço das 3 partes iguais em que foi dividida a minha segunda barra. Então eu tenho aqui 1 inteiro e 1 terço. Ou seja, 4 terços na forma de número misto pode ser representado como 1 inteiro e 1 terço. Agora, Brunão, eu vou precisar fazer a transformação de número misto para fração ou de fração para número misto usando o desenho? Não, isso é uma das maneiras que a gente tem, e você pode usar para você poder entender como é que se faz. Mas eu vou ensinar para você agora como é que eu passo de fração para número misto, e depois de número misto para fração. Pegando esse mesmo exemplo do 4 terços, lembrando do que eu falei, que toda fração é uma divisão, você pode dividir o 4 por 3. O nosso quociente, esse número que a gente está vendo aqui, o quociente, vai ser a parte inteira, essa parte que fica aqui na frente. E o nosso resto vai ser o numerador da fração. Já o divisor vai ser o denominador da nossa fração. Então fica uma dica aí, para passar de fração para número misto, os denominadores são iguais. A única coisa que a gente tem que se ligar é na parte inteira, que vai ser o quociente, e no resto vai ser o nosso numerador. Já para fazer a volta disso, ou seja, para passar de número misto para fração, a gente faz o seguinte, a gente vai ter 1 inteiro e 1 terço. Então conforme eu falei para vocês, a gente vai manter o denominador. Eu vou continuar sendo 3. E aí eu vou fazer o quê? Vou multiplicar esse 3 com 1 e somar o resultado com o numerador. Ou seja, 3 vezes 1, mais 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. 4 terços. Ahá! Ou, para os mais íntimos, multiplique, soma, multiplique, soma, multiplique, vem. Guarda isso no fundo do seu coração. Outro conceito muito importante que a gente tem que falar sobre frações é o conceito de frações equivalentes. O que são frações equivalentes? Imagine uma situação parecida com aquela do início do nosso vídeo, que falava sobre as amigas em que uma comeu 1 meio da pizza, a outra comeu 1 terço da pizza. Imagine uma outra situação em que uma das amigas tenha comido 1 meio de uma pizza e uma outra amiga tenha comido 2 quartos de uma pizza de mesmo tamanho. Então a gente tem aqui essa situação. Essa pizza aqui a gente tem indicado por 1 meio e essa pizza indicada por... indicada a situação por 2 quartos. O aluno mais atento vai perceber que, apesar das frações estarem escritas de maneiras diferentes, elas representam a mesma parte do inteiro. Portanto, a gente diz que essas frações, 1 meio e 1 quarto, são frações equivalentes. E para a gente obter frações equivalentes a partir de uma dada fração, basta a gente multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número, diferente de 0 e diferente de 1. Essas, todas essas frações que a gente vai obter a partir de uma dada fração formam o que a gente chama de classe de equivalência daquela fração. Beleza? E dentro desse conceito também a gente pode falar sobre a simplificação de fração, que é algo muito importante para a gente, principalmente em prova, principalmente em concurso e até para a gente operar as frações. A gente simplifica uma fração quando a gente tem uma fração e a gente quer dividir os termos da fração por um mesmo número, diferente de 0 e diferente de 1. A gente pode simplificar uma fração, vamos dar um exemplo aqui, a fração 45, 60 avos, ela pode ser simplificada se eu dividir o numerador e o denominador por 3, por exemplo. Se eu dividir o numerador e o denominador por 3, eu vou ter 15, 20 avos. O aluno mais atento vai perceber que 15, 20 avos pode ser simplificado novamente. Posso simplificar agora por 5. Lembrando que eu tenho que simplificar, eu vou dividir em cima e embaixo por um mesmo número. E aí para você simplificar você tem dois processos. Ou você calcula o MDC direto entre 45 e 60, e aí você já vai ter uma fração direta, ou você faz por divisões sucessivas. Como a gente está fazendo aqui o processo das divisões sucessivas. 15, 20 avos, dividido por 5 em cima e embaixo, eu vou ter 3 quartos. E aí você percebe que eu não posso mais simplificar essa fração. Ela chegou a um ponto que ela se chama fração irredutível. Ela não pode mais ser simplificada. Portanto, para simplificar uma fração, eu tenho dois processos. Ou o processo das divisões sucessivas, onde eu vou achando passo a passo os números que dividem o numerador e o denominador. Ou eu calculo o MDC. Para você que não lembra, clica no izinho que você vai cair no nosso vídeo de MDC. E calculando o MDC entre 45 e 60, eu vou descobrir que é 15. Dividindo 45 por 15 e 60 por 15, eu vou achar 3 quartos. Simplificação de fração. Se tem divisor comum, eu posso simplificar. Corto em cima, corto embaixo, para me facilitar. Vou cortar, vou cortar, vou cortar, vou cortar, vou cortar, é irredutível, vai ficar. Vou cortar, vou cortar, vou cortar, vou cortar, vou cortar, é irredutível, vai ficar. É muito importante a gente transformar a fração em uma fração irredutível. E chegamos, finalmente, a parte que é o mistério, a bruxaria que a gente quer descobrir na aula de hoje. Quem comeu mais? A amiga que comeu um meio da pizza ou a amiga que comeu um terço da pizza? Agora a gente vai falar sobre comparação de frações. A comparação de frações pode ser dividida em dois casos. O primeiro caso é quando os denominadores são iguais. Esse é o caso mais tranquilo, quando a gente tem denominadores iguais. Nesse caso, quando os denominadores são iguais, a maior fração é aquela que tem o maior numerador. Aqui, tranquilo. No exemplo que eu dei, eu tenho dois quartos e aqui embaixo eu tenho um quarto. Quem vai ser? Quem vai ser o maior? Se os denominadores são iguais, dois quartos é maior do que um quarto. Beleza? Tranquilo? Show! Agora vamos para a situação que a gente viu no início da nossa videoaula. Quando a gente tem frações com denominadores diferentes, que é o caso do problema inicial, reduzimos ao mesmo denominador e em seguida procedemos como no primeiro caso. Então vamos usar o exemplo da situação problema inicial em que uma amiga comeu um meio da pizza e a outra comeu um terço da pizza. Então a gente tem o exemplo, um terço e um meio. Eu quero comparar qual das duas frações é a maior. Quem comeu mais? Lembrando que a segunda amiga disse que comeu mais porque comeu um terço. Vamos ver se ela estava com a razão. Reduzir duas frações ao mesmo denominador é transformar as duas em frações equivalentes de modo que os denominadores sejam iguais. Então eu tenho aqui a fração um terço e eu tenho aqui a fração um meio. O processo mais prático e mais usado para determinar uma fração, para determinar esse denominador comum, essa redução que a gente vai fazer, é o MMC entre os denominadores. O MMC entre dois e três é seis, porque dois e três são números primos entre si. Então quando dois números são primos entre si, o MMC é o produto deles. Fica a dica. Logo, eu tenho que escrever um terço com o denominador seis e tenho que escrever um meio com o denominador seis. Para isso, eu faço o seguinte. De três para seis, eu multiplico por dois. O que eu faço embaixo, eu faço em cima para a equação ficar equilibrada. Então é equivalente a um terço, é dois sextos. E na outra, que era um meio, eu multiplico por três embaixo. E se eu fiz multiplicando por três embaixo, eu multiplico por três em cima também. Ela fica três sextos. Logo, a gente tem que dois sextos é menor que três sextos. E aí a gente conclui que um terço é menor do que um meio. Portanto, a segunda amiga, que disse que tinha comido mais porque comeu um terço da pizza, ela não estava com a razão. Ela não entendia muito de fração, ela não assistiu a nossa aula, então ela errou o problema. E tem aí mais uma bruxariazinha para você usar nesse tipo de situação. Quando os numeradores são iguais, a maior fração é aquela que tem o menor denominador. Beleza? Então, temos esses dois casos para comparar frações. Se os denominadores foram iguais, olho direto para o numerador e vejo quem é maior. Se os denominadores forem diferentes, eu reduzo as frações ao mesmo denominador. Um dos processos mais usados é o MMC. Transforma em fração equivalente, compara essas frações equivalentes e depois passa a comparação das frações iniciais. Galera, esse foi o nosso aulão sobre essa introdução de frações. Espero que tenha ajudado vocês. Aquilo que você não entendeu, você deixa aí nos comentários. Não deixa de apertar o joinha. Continua acompanhando a gente. Vem muito mais coisa pela frente. Obrigado pela audiência e valeu!